O pastor Rosinei Marcos, o ex-macoinha, resgatado do submundo das drogas e do crime para uma vida nova. Um testemunho de milagres. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E quero ler neste momento o versículo bíblico que se encontra aos romanos, capítulo 8, versículo 1, que nos diz assim Portanto agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para mim é um motivo de muita alegria estar relatando o meu testemunho. Para que vocês saibam como que é a vida de um jovem sem Deus e o que é a vida de um jovem com Deus. O meu testemunho é um testemunho assim que ele bate muito com as vidas. Porque eu fui uma pessoa que fui criada no meio do crime, eu fui criada no meio da prostituição. E tive um encontro com Deus maravilhoso. Eu quero relatar agora o meu testemunho. Para que vocês ouçam e veem que lá no céu existe um Deus todo poderoso. E que vela por cada um de nós que estamos aqui na terra. Eu quero nesse momento começar agora a relatar o meu testemunho. Pela idade de oito anos de idade, na cidade do Paraná, Londrina. Eu saí com meu pai e mais três irmãos. Saímos de lá e vindo para São Paulo. Meu pai vendeu um pedacinho de terra que ele tinha lá. E viemos para São Paulo. Chegamos aqui e começamos a perder tudo o que nós tínhamos. Meu pai arranjou um barraquinho na favela. E nós fomos morar na favela. E ali meu pai começou a perder tudo. Meu pai já não tinha nem mais alimentação para comer dentro de casa. E de repente meu pai chegou na firma conversando com seus amigos. Ali na firma Rodrigues Lima. É uma firma de construtora. E ali ele conversando com os amigos dele. Os amigos dele disseram para ele. Olha, por que você não faz o seguinte? Coloque seus filhos na FEBEM. Que lá na FEBEM eles vão aprender a ler. Eles vão aprender a escrever. Eles vão poder ter educação ali. Tudo tinha ali. Por que você não coloca ele lá? E meu pai chegou em casa e dialogou com a minha mãe. Conversando com a minha mãe. E minha mãe disse assim. Olha, o único que não aguenta passar fome é o Rosinei Marcos. Ele é o mais pequeno de todos. Vamos colocar ele na FEBEM. E meu pai ali com nove anos de idade me colocou na FEBEM. Aos dez anos de idade eu já era viciado em maconha. Eu já traficava cocaína ali dentro da própria FEBEM. E ali dentro o diabo começou a se crescer dentro de mim. Ali dentro o diabo começou a trabalhar na minha vida. E ali dentro eu começava a fugir da FEBEM e sair para a rua. Eu ia para a Praça João Mendes, Praça da República. E eu ia ali roubar tênis, eu ia roubar jaco. Eu ia arrancar um cordão de ouro. E em volta e meia eu estava de volta dentro da FEBEM. E um dia eu fui convidado pelos meus amigos. Ali no Pai Sandu a fazer um assalto no carro ali num supermercado. E ali os amigos conversando comigo, eu disse assim, vou. Eu falei, vou. E quando chegou ali no mercado e que nós fomos entrar, ele sacou a arma e deu a arma para mim. E disse assim, olha, traça a arma. Eu disse, mas eu não sei atirar. Ele disse, é só apertar o gatilho e sai fogo. E ali eu peguei aquela arma e entramos dentro daquele supermercado. E demos voz de assalto àquelas pessoas. E ali eu estava segurando as moças do caixa. Um estava segurando o gerente, outro segurança e outro passando no meio dos caixas pegando dinheiro. E todo mundo assustado dentro daquele supermercado. E uma das moças olhando para mim, tremendo muito, se assustada. E ali ela se mexeu e eu muito apavorado por não saber mexer numa arma. Acabei disparando um tiro sobre o peito daquela moça. E aquela moça veio a cair no chão toda ensanguentada. E gritando, ai, ai, eu estou baleada. E os meus amigos disseram, caiu a casa, sujou. E eles saíram correndo e eu fiquei ali. E ali a população querendo me linchar. Querendo chegar perto de mim. Vou linchar ele, mas ninguém chegava perto de mim. Devido o 38 que eu estava na mão. Devido a arma que eu portava na mão. E ali a tarde como ela chegou com quatro militares. E ali me deu voz de prisão. Eu soltei a arma no chão. E eles me levaram preso. E chegaram ali, eles começaram a discutir comigo, pedindo o nome. Eu quero o nome, eu quero o vulgo. Vai, entrega a bronca. Você já caiu mesmo. E ali foram me batendo. E eu ali dentro da FEBEM, ali dentro da delegacia, comecei a chorar. Sentir tanta angústia ali dentro. E eu cheguei na FEBEM e já fui levado para outro pavilhão. Já não era mais um pavilhão que era do menor, que não tinha pai e mãe. Era de um pavilhão mais acima. De uma alta periculosidade. Eu havia sido preso por tentativa de homicídio. E com a arma na mão. E ali me levaram para a FEBEM. E ali dentro eu fiz uma coisa que até hoje me arrependo. Eu comecei a falar comigo mesmo. Ah, meu pai não me quis. Minha mãe não me quis. Ninguém mais me quer. E eu aqui estou dentro da cadeia. E ali eu fiz um pacto com o diabo. Ali eu ofereci minha vida ao diabo. E disse, olha, de hoje em dia eu vou te servir. Depois que eu falei esta palavra. Depois de 15 minutos ali dentro da FEBEM. Chegou um grupo de amigos ali. Que eu conhecia na rua e disse para mim assim. Rosinei Marcos. De hoje em diante você não se chama mais Rosinei Marcos. De hoje em diante o teu vulgo vai ser maconhinha. E me colocaram vulgo de maconhinha. E ali dentro da FEBEM. Eu aprendi a ser um marginal. Ali dentro da FEBEM. Eu me formei ao marginal. Ali dentro da FEBEM eu aprendi a falsificar a identidade. Ali na FEBEM eu aprendi a falsificar a assinatura de cheque. A fazer carteira de trabalho fria. E tudo quanto a isso. Eu estudei durante 6 meses a malandragem. Para mim sair de lá de dentro um bandido formado. Quando saí dali de dentro numa funga. Eu saí e fui para a Vila Nova Cachoeirinha. E na Vila Nova Cachoeirinha eu montei um grupo. Só de moças. Para fazer assaltos. E ali eu pegava aquelas moças. Eu dava um banho de loja nela. Eu mandava ela cortar cabelo. Eu comprava roupas boas. Eu tinha uma gráfica que só falsicava carteira de trabalho. Nós colocavamos uma carteira de trabalho. E nós multiplicávamos várias carteiras de trabalho na gráfica. E arranjava para ela emprego no Murubi, Bom Pioli, Santander. Só na casa de gente rica. E ali ela entrava para trabalhar. E ali ela ganhava a confiança da patroa. E fazia amizade com a patroa. E de repente a patroa começava a confiar nela. A patroa ia viajar. E deixava a casa na responsabilidade dela. E quando deixava a casa na responsabilidade dela. Ela me telefonava e dizia. Macoinha, olha, já está tudo certo. A patroa viajou, você pode vir. E nós entrávamos e levávamos tudo. Nós pegávamos joias dentro de geladeira. Nós encontrávamos dólar debaixo de congeladores. É uma coisa terrível. Ela tinha que trabalhar ali dentro só para descobrir os pontos-chave da casa. E nós entrávamos e levávamos tudo. Nas cortinas, nas barras das cortinas. Nós encontrávamos pedaços de ouro. Nós encontrávamos barras de ouro. Nós limpávamos tudo. Quando nós aplicávamos o golpe no Murubi. A gente saía do Murubi e ia para o Bonfioli. Quando a gente saía do Bonfioli. Nós íamos para Santander. Para que nunca a polícia descobrisse o que nós estávamos fazendo. Comecei a trabalhar com moços. E arranjar emprego para eles. Em construções civis. E quando o engenheiro vinha fazer o pagamento. Eles descobriam o horário e a hora. E entrávamos ali dentro e pegávamos tudo o dinheiro do engenheiro. Começamos a trabalhar também com moças. Colocávamos moças para trabalhar em joalheria. E porque na joalheria ali a gente sabia o horário que o orívio chegava. Que hora que eles chegavam para entregar o ouro. E ali quando ele trabalhava eu anotava tudinho. E quando o orívio chegava. Nós íamos lá e assaltávamos e levávamos tudo. Eu não cheguei a assaltar banco. Porque para assaltar banco. Teria que ter mais de 10 pessoas para dar dica para nós dentro do banco. Então eu não me arriscava a fazer assalto de banco. E nesse momento o diabo me colocou em uma posição muito alta. O diabo começou a me dar dinheiro. Começou a me dar carro. Começou a me dar tudo. E ali eu comecei a sentir falta do meu pai e da minha mãe. E ali eu fui preso. Eu fui fazendo um assalto. Bater carteira dentro de ônibus. Eu digo para os irmãos que eu tinha uma mão diabólica. Graças a Deus não tenho mais. E ali eu fui fazer um assalto. E não tinha nada para a gente fazer naquele dia. Eu disse. Ah vamos bater carteira. A gente vai pegar o ônibus da CMTC aí. Vamos entrar e vamos bater carteira. E nós entramos dentro do ônibus. Eu mais um amigo. E ali tinha uma senhora para ser assaltada. E eu olhei para aquela senhora. E comecei a falar. Não posso assaltar ela não. Olhei para o tiozinho. Tinha um senhor de idade. Eu posso assaltar o tiozinho. Mas eu olhei que ele era muito forte. Eu estava sem um cobertor. Sem um cobertor. É sem uma arma. E eu falei assim. Eu vou pegar. Não posso assaltar ele não. Eu vou pegar a tia mesmo. E coloquei uma gilete nas minhas mãos. E bati na bolsa dela. E abri a bolsa dela. E estava tirando todos os documentos dela. E aquele senhor que eu ia assaltar. Ele era um militar. Mas ele era um militar. Era paisano. Ele estava ali sem fada. E quando ele viu aquilo. Ele sacou da arma. Colocou na minha cabeça. E ali falou. Você está em cana. E eu gritando com ele. Discutindo com ele. Porque além dos direitos humanos. Me defendia. E defendia o menor nessa época. Como defende até hoje. E eu ali batalhando. Não. Porque você não pode gritar comigo. Se eu for na presença do juiz. Eu vou te encarqueirar. E ali chamaram a Tati Comor. Me levaram preso de volta para a FEBEM. Chegando na FEBEM. Era a dona Maria Bienal. Na FEBEM eu estava em casa. Eu conhecia quase todo mundo. Eram todos cheiradores de cola. Quantas vezes nós não íamos comer comida de lixo. Quantas vezes o diabo nos dava tudo. E de repente nós não tínhamos nada. Porque nós tínhamos que ir para a porta de restaurante comer comida de lixo. É o que o diabo faz com o ser humano sem Deus. Quando a gente está sem Deus. É o que o diabo pega. Ele pega e joga lá embaixo a gente. E depois ele sobe lá em cima. Dizendo. Olha a semelhança de Deus jogada lá embaixo. Mas ele esquece que o Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E ali o diabo fazendo tudo aquilo. Eu conhecia a galera. Que era chamada a galera do mal. E eu estendo ali dentro. A dona Maria Bienal. Era a presidente da FEBEM nessa época. E ela estava fazendo revista no presídio. E ali eu sabia que se eu pegasse aquela mulher. Eu ia descobrir onde que o meu pai e minha mãe estavam morando. E quebrei uma colher. E fiz uma faca para mim. Ele dizendo que ela era no chão. E quando a dona Maria Bienal entrou dentro da FEBEM. Eu grudei ela por ali. E disse a senhora está pega. E começamos a fazer uma rebelião dentro da FEBEM. E eu disse. Dona Maria Bienal. Eu quero saber onde que o meu pai e minha mãe estão morando agora. E levou ela para a secretaria. Chegando na secretaria. Ali todo mundo assustado. E eu segurando ela como um refém. E os meus amigos já tudo ali. E nós tínhamos ali moleques de 12 a 13 anos. Que são chamados pilotos de ladrão. Que são moleques de 12 a 13 anos. Que são instruídos a fazer qualquer tipo de pilotagem. São meninos que são instruídos a sair de primeira, de segunda, da cavalo de pau. E são moleques que nós treinamos. Para ser chamados pilotos de ladrão. E ali nós tínhamos aqueles meninos. E nós pegamos a Dona Maria Bienal. Eu peguei os documentos. Aonde que provava que meu pai e minha mãe estavam morando. Meu pai e minha mãe estavam morando no município do Ibu. No Santa Tereza. Saímos dali fugindo. Abandonamos a Dona Maria Bienal no Paesandu. E fugimos dali. E fomos parar no município do Ibu. Quando cheguei ali no município do Ibu. Que eu fui procurar onde que meu pai e minha mãe estavam morando. Eu cheguei naquele lugar, naquele barraco. Vi a minha mãe. Vi os meus irmãos. E vi o meu pai naquela miséria. Ele sem nada. E cheguei com meu pai e falei. Pai, o Senhor me colocou na Febem. E hoje eu estou trabalhando. Eu estou numa firma boa. E eu tenho um dinheiro aí. Eu vou pegar esse dinheiro e vou dar para o Senhor. E ali fui até a Vila Nova Cachoeirinha. Catei o dinheiro que estava comigo. Catei uma quantia X. E entreguei na mão do meu pai. Pensando que nós íamos sair daquela vida, daquela miséria. Mas foi tudo ao contrário. O diabo começou a lançar na minha mente. A sua mãe não vai poder trabalhar. O seu pai não vai poder trabalhar. Quem vai dar emprego para a sua família? E o diabo lançou na minha mente. Lança o seu pai. Lança a sua mãe na vida do crime. E eu peguei e lancei a minha mãe. Lancei o meu pai na vida do crime. Abandonei a minha quadrilha na Vila Nova Cachoeirinha. E vim para aqui em São Paulo. Ali no Ibu. E comecei a trabalhar com meus familiares. E agora comecei a sair de dentro do Brasil. E ir para o Chile e Bolívia. E eu começava a sair do Chile e Bolívia. A trazer a cocaína para dentro do Brasil. E comecei a passar a cocaína aqui dentro. E de repente comecei a lançar todos os meus familiares na vida do crime. Tudo que eu aprendi eu comecei a passar para eles. E dali a pouco começamos a ver. Nós estávamos lá em cima. Nós morávamos no município do Ibu. E os meus diziam tudo olhavam para nós e diziam. Nossa! Que moços bonitos! Chegava para a minha mãe e dizia. Nossa! Que moços bonitos! Que seus filhos são tão educados. Mas eu mal sabia eles. Que dentro da minha casa era verdadeiramente o diabo que reinava. Eu espanqueava minha mãe. Eu espanqueava meu pai. Eu dizia. Você tem que viver debaixo do meu pé. E tudo que eu mandava eles fazerem eles tinham que fazer. Era verdadeiramente uma vida de aparência. Porque dentro deles. Dentro de nós. Era uma vida diabólica. Era uma vida sem paz. Uma vida sem alegria. Nós não tínhamos comunicação. Era um agredindo o outro. Eu agredindo meu pai. Meu pai me agredindo. Surgiu um convite. Vamos fazer um assalto no carro da Souza Cruz. E eu disse para o meu irmão. Ele tem o nome divulgo. Diabo Loiro. E eu disse. Olha Diabo Loiro. Eu não vou nesse assalto não. Porque deve ter algum investigador. Deve ter algum militar. E se eu for ir a casa cair. Você sabe que quem mexe com cocaína. A polícia federal entra. E não vai dar certo não. E ali o meu pai começando. Dialogando. Eu falei. Eu não vou nesse assalto. Mas o meu irmão. Por nome divulgo. Diabo Loiro. Disse. Eu vou. E ele foi nesse assalto. E quando ele chegou nesse assalto. Que eles pegaram o carro forte da Souza Cruz. Que eles pegaram ali. Aquele dinheiro. Que eles abriram o carro. Era o triplo do dinheiro que tinha lá dentro. E a raiz da amargura agora. Que era o dinheiro. Começou a reinar dentro daqueles corações. Meu irmão pegou. Alugou um carro aqui. E foi embora para o Rio de Janeiro. E agora a quadrilha começou um se levantar contra o outro. O Diabo colocou a gente lá em cima. E agora ele estava puxando o nosso tapete. Nós tínhamos tudo. E começou agora nós se encontrar. Eu e os meus amigos. E os meus amigos. É o seguinte. Se você não dividir o dinheiro. Nós vamos sentar o dedo em você. Nós vamos armar a boca de laje para você. E nós vamos te derrubar. E era uma gira. E era uma conversa diabólica. E eu e o Fernando e o Luiz. Nós éramos três amigos. E nós fomos jogar snook no bar. E chegando ali no bar. Eu estava ali dentro do bar. Quando eu peguei o taco para jogar snook. O meu amigo. O Serginho. Era um amigo que sempre ia comigo em qualquer tipo de assalto. Porque se a polícia me prendesse. Ali eles poderiam fazer alguma coisa. Ali ele poderia avisar o meu pai. Ele poderia avisar a minha mãe. E naquele momento. Aí eu estava dentro do bar. O Serginho chegou e disse para mim. Mas Coinha. Sai para fora que eu quero trocar ideia com você. Eu olhei para o Luiz. E olhei para o Fernando. E num simples toque de abrir o meu chaco. Eu estava dizendo para os meus amigos. Olha. Eu vou atirar no cara e vou sair correndo. E nesse momento. Eu comecei a sair devagar de dentro do bar. E com uma arma na cintura. Ali eu peguei. E quando enfiei a mão dentro do chaco. Para sacar a arma. Para atirar nele. Ele mais prudente do que eu. Sacou da arma e deu um tiro nas minhas costas. E eu comecei a gritar. Luiz. E Fernando. Socorro. Estou baleado. E ali começou a se travar um tiroteio. E eu disse. Eles estão em dois. E nós em três. Vamos defalar eles dois agora. Detona eles. E começou a se travar um tiroteio. Mas para a minha surpresa. Do lado do barco. Estava vendo aquele tiroteio. Tinha um obado. Com mais cinco amigos meus. Amigo que roubava comigo. Amigo que traficava comigo. Amigo que cheirava comigo. Amigo que dormia e comia na minha casa. Estava ali agora. Também para dar fim na minha vida. Era uma coisa tão diabólica que aconteceu naquele dia. Quando eu olhei para o Luiz. Ele já tinha levado um tiro de calibre 12. E ele caiu morto no chão. O tiro pegou na sua cabeça. Que até os seus olhos soltaram para fora. O Fernando já tinha levado mais de seis tiros. Já estava com o corpo perfurado de vara. E caíte no chão em angústia. E ele gemia. E o único jeito era eu pular um muro. E fugi dali. E quando eu pulei o muro. Que eu entrei dentro de uma casa. Que eu bati no trito da porta para fugir. Ali aquela porta estava trancada. Eu já não tinha mais força. Estava todo fraco. Aqueles meus amigos começaram a me cercar. E ali o Serginho chegando perto de mim. Ele foi chegando cada vez mais perto de mim. E disse para mim. Maconhinha. Até aqui você reinou. De agora em diante você não reina mais. Segundo os médicos. Foram disparados vinte e cinco tiros sobre o meu corpo. E os tiros que foram pegando. Um tiro pegou na minha garganta. E a vara está alojada na minha cabeça. Ali naquele momento algo sobrenatural começou a acontecer com a minha vida. Quando o meu corpo caiu no chão. O meu espírito saiu de dentro de mim. E começou a descer a um lugar de escuridão. Naquele momento que o meu espírito saiu de dentro do meu corpo. E que começou a descer a um lugar de escuridão. Eu comecei a lembrar em tudo o que tinha acontecido comigo. E o que estava acontecendo. Mas naquele momento ninguém poderia mais fazer nada por mim. E eu comecei a lembrar de Oxófio, de Ogã. O que eu tinha sido tendo dinheiro de Umbanda. Aí comecei a lembrar dos dias dos caboclos. Mas ninguém poderia mais fazer nada por mim. E eu comecei a descer naquele lugar de escuridão. Tremendo aquela agonia. E eu cheguei perto do Luiz e do Fernando. E ali nós ali naquela agonia. E naquele momento o meu pai. Correu para o hospital. Chegou no hospital. O médico disse. Olha o seu filho entrou em óbito. E ele já está morto. E o corpo dele já foi levado para o Instituto Médico Legal. No Hospital das Crínicas. Meu pai saiu e correu para o Hospital das Crínicas. Chegou no Instituto Médico Legal. Conversando com o médico legista. E dialogando com o médico legista. O médico legista falou. Olha o seu filho está aqui. Eu vou mostrar o corpo do senhor para ele. Mas o senhor não se assusta não. E entraram ali dentro. E o médico pegou e mostrou o meu corpo. Meu pai nem reconheceu como que estava o meu corpo. Todo perfurado de bala. Meu pai chegou para o médico e disse. Doutor. Eu preciso. Fazer a autópsia do meu filho hoje ainda. E o médico legista disse para ele. Olha nós não podemos fazer a autópsia. Porque se a gente for fazer a autópsia nele agora. Só depois de 24 horas. O seu filho entrou aqui assassinado. Então ainda nem tiraram foto do corpo dele ainda. E nós precisamos fazer um monte de trajeto aqui de documentos. E nós não podemos mexer nele. Mas o dinheiro compra tudo. O dinheiro compra a fama. O dinheiro compra a carro. O dinheiro compra a boa estabilidade. E meu pai sacou do dinheiro ali. E deu para o médico ali legista. E disse. Olha doutor. Eu preciso fazer essa autópsia hoje. Mexe nos documentos aí. Conforme ele já tinha entrado 24 horas aqui. E o médico aceitou. Eu vou fazer isso mesmo. E fez tudo aquilo. Pegaram o meu corpo. Colocaram na mesa do estudo médico legal ali. O médico começou a pegar o bisturi. E começou a abrir a minha barriga. E nesse momento que ele começou a abrir a minha barriga. Eu lá embaixo daquele lugar de escuridão. Meu espírito gemendo. Eu escutei uma voz que dizia assim. Eu tenho uma obra na vida deste varão. E naquele momento que eu escutei aquela voz. Vinha descendo um ser celestial. Um ser todo de branco. E naquele momento eu comecei a olhar para o Luiz e o Fernando. E o Luiz e o Fernando começaram a entrar para um lugar de escuridão. A qual eu não entrei. E naquele momento o anjo do Senhor chegou perto de mim. E disse. Varão. Retorna para o teu corpo. Mas não te preocupa de que maneira vai estar o teu corpo. Naquele momento que o meu espírito começou a voltar dentro do meu corpo. Que começou a entrar dentro do meu corpo. Ali eu comecei a sentir as dores do homem natural. Quando eu comecei a mexer a mão. E comecei a abrir os olhos. Os médicos usaram para recalar os olhos em cima de mim. Dizem. Calma aí. Esse moço está morto. Mas ele está vivo. E começaram a discutir. E na hora que eu abri os meus olhos. O médico legista estava com o meu estômago nas mãos. E ele assustado ali olhando para mim. O outro me dizia. Não. Ele entrou aqui em óbito. Não. Ele poderia ter entrado em coma. E todo mundo começou a ficar assustado ali dentro do Instituto Médico Legal. E o meu estômago na mão. Ele soltou. E ali aquele susto. Todo mundo agitado. Mas Deus quando tem um plano na vida de uma pessoa. Ele sabe trabalhar. E ali dentro tinha um crente. E tinha um senhor. E aquele senhor chegando perto de mim disse. Moço. Eu não sei para onde você vem. E nem para onde você vai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você quer aceitar a Jesus? E eu disse. Quero. E aceitei a Jesus. Naquele momento os médicos legistas começaram a chegar perto de mim. Passar esparadapo na minha barriga. E quando eu olhei para o chão. Eu vi a minha perna caída. O médico legista chegou a chutar a minha perna para debaixo da máquina. Para que eu não vesse a minha perna. E ali começaram a passar esparadapo. E me levaram para o hospital ali encostado. As clínicas. E começaram a mexer em mim. Mexe para lá. Mexe para cá. Quando eu voltei daquele hospital. Eu havia perdido as minhas duas pernas. Perdido o meu estômago. E a parte dos dentes meus superiores. Na parte de cima eu perdi todos. Eu fui para o hospital Einstein. Aqui no Murubi. Em São Paulo. O médico ali. Tudo que ele pôde fazer ele fez. E me colocaram um estômago artificial. E me colocaram esse estômago artificial. E me colocaram numa cadeira de roda. E disse para mim. Olha. Você nunca mais vai poder andar. Chegaram para o meu pai. E disse para o meu pai. Moço. O seu filho só tem um ano de vida. Ele tem a perna direita. Toda de ferro. Ele tem a perna esquerda. Mecânica. O estômago dele é artificial. Qualquer hora dentro ele vai andar. Vai cair. E ele vai perder o estômago. Vai entrar sangue no pulmão. Ele pode morrer a qualquer momento. Ele não tem nenhum ano de vida. O estômago que colocamos nele. É um estômago para fazer estudo. Ele está como cobaia. E meu pai pegou eu ali naquele hospital. Me levou para casa. Chegando em casa. A primeira coisa que ele fez. Foi comprar uma arma 38. Um calibre 38. E me deu de presente. E eu peguei aquela arma e guardei. Coloquei debaixo da minha cadeira de roda. Mas Deus quando tem um plano na vida da pessoa. Ele não se esquece de jeito nenhum. E eu ainda viciava em cocaína. Eu ainda viciava na maconha. Deus não havia esquecido de mim ainda. Uma irmã por nome de Edervalda. Conversou com a minha mãe. Perguntou para minha mãe se ela podia me visitar. E ela foi me visitar naquele dia. E aquela irmã Edervalda. Ela chegou a conversar comigo. E ela entrando dentro de casa. Ela abriu a palavra do Senhor. Que saiu em Samuel. Quando Ana conversava com o Senhor. Que o Senhor é aquele que enriquece. O Senhor é aquele que empobrece. O Senhor é aquele que faz descer a sepultura. Mas o Senhor é aquele que faz surgir da sepultura. E eu comecei a falar. Isso aconteceu comigo. E de repente aquela mulher. Tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Começou a contar toda a minha vida. E começou a contar tudo o que havia falado. E ela olhou para mim e disse. Moço. Os médicos te dão um ano de vida. Mas o meu Deus só te dá três meses de vida. E ela começou a conversar comigo. E naquele momento ela perguntou para mim assim. Você quer aceitar a Jesus? Naquele momento que ela fez a pergunta para mim. Que eu queria aceitar a Jesus. O diabo começou a entrar dentro da minha mente. E a dizer para mim. Pega esta arma e atira nela. Pega esta arma que está na sua cadeira de rodas. E atira nela. E naquele momento. O diabo trabalhando na minha vida. Aquela mulher. Ela pegou aquela bíblia dela. Que estava na mão dela. E ela gritando os olhos em mim. E disse assim. Moço. A tua arma não é mais poderosa do que a minha. E me mostrou a palavra do Senhor. Naquele momento eu caí no chão. Em legiões e legiões de demônio. E ali quando aquela caída. Me arrebentando todinho. Depois de uma hora e meia. Que eu voltei em si. Eu olhei para mim todo machucado. E eu falei. Nossa irmã. Precisou a senhora bater em mim? Ela disse. Não irmão. Olha. Nesse momento o diabo te pegou. Você caiu no chão. Em legiões de demônio. Mas hoje Jesus Cristo de Nazaré. Ele te libertou. Hoje você está liberto. Em nome de Jesus. E naquele momento. Foi aquela coisa. Aquela alegria maravilhosa. E ali aquele trabalhar de Deus. Muito bonito. Minha família tudo contente. Tudo alegre. Me pegaram. E começaram a me levar para a igreja. Eu comecei a entrar da igreja. Todo mundo me conhecia ali no bairro. Onde que eu aceitei Jesus. E ali todo mundo me conhecia. Eu ia para a igreja. E quando eu entrava dentro da igreja. Na caída de Deus. Todo mundo olhava para mim. Tinha algumas crianças que chegavam até a dizer. Ele parece um extraterrestre. Eu era feio. Magro. Acrítico. Meus negros. Já estava todo astrofiando. Perna mecânica. A perna direita toda com ferro. Aquela coisa diabólica. Todo o meu corpo. Aquela coisa terrível. Todo torto. E ali comecei a ficar alguns dias congregando na igreja. E o meu pastor chegou para mim e disse assim. Irmão Rosinei Marcos. Olha. Você chega aqui dentro da igreja. Todo mundo ri. Todo mundo fala de você. Mas olha. Eu quero fazer uma coisa para você. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um mês. A igreja de oração e jejum. Ou Deus te recolhe. Ou Deus te faz uma grande obra e faz você andar. E colocou a igreja. Um mês de oração em Jesus. Com 15 dias. Eu sou levado ao tanque batismal. Ao batismo nas águas. Quem me batizou foi o pastor Firmos. Do ministério do pastor João Galdino de Lima. Do ministério de Santa Amara. E quando eu cheguei ali dentro da igreja. O pastor Firmos saiu do tanque batismal. Me pegando na cadeira de roda. Me pegando no colo. E eu ali quando ele me pegou no colo. Eu falei. Quando ele desceu as águas. Porque eu saí das águas. Eu vou sair andando. Dando pro ar de Deus. E o pastor ali. O filho desceu. Pegou eu no colo. Me levou no tanque batismal. E quando ele me desceu. E quando ele me subiu ali. Que ele me batizou. Que ele me trouxe. Não aconteceu nada. E eu fiquei triste. Eu falei. Mas senhor. Eu sabia que quando eu saísse do tanque batismal. Eu ia sair andando. E o senhor naquele momento falou comigo. O teu tempo não é o meu tempo. A tua hora não é a minha hora. O teu segundo não é o meu segundo. Aquetai-vos e sabemos que eu sou Deus. Aquetei naquele momento com aquela palavra que vem de consola a mim. Cheguei aqui de casa na cadeira de roda. Triste, afrito. A irmã do círculo de oração chegou na minha casa. Irmão, eu falei. Marco, dá pra você ir no círculo de oração? Eu disse. Vou. Se alguém me buscar. Eu vou no círculo de oração. E a irmã chegou ali. Junto com outro irmão. E pegaram e me levaram para a igreja. No círculo de oração. Naquele momento. Que eu chegava no círculo de oração. Que colocaram a minha cadeira de roda dentro do círculo de oração. Deus tomou uma irmã em profecia. E ela começou a falar em língua estranha. E de repente Deus começou a usar aquela irmã. E aquela irmã me transmitia um recado. E dizia para mim assim. Varão, te trouxe hoje aqui. Para que tu saiba que eu sou Deus. Vou eu te tirar desta cadeira de roda. Vou eu fazer uma grande obra na tua vida. Mas vou eu pedir para tu fazer algo para mim. E tu vai dizer assim. Não vou fazer. Mas querendo ou não, tu irás fazer. E cessou-se a profecia. Eu não sabia o que era a profecia. Eu não conhecia o que era a profecia. Mas naquele momento eu sentia Deus falando comigo. Naquele momento. Colocaram mais para dentro a minha cadeira de roda. E ali aquele círculo de oração. Uma movimentação do Espírito Santo. A coisa mais linda, mais gloriosa. E de repente igual lá na porta da formosa. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que é? Tenho de dor. Em nome de Jesus Cristo, levando e anda. Levantou duas irmãs cheias do Espírito Santo. E aquelas irmãs cheias do Espírito Santo. Uma ficou do lado e uma ficou do outro. E uma profetizava. Meu servo, levanta e anda. E eu dizia, eu não. Se eu levantar daqui, meu estombo vai estourar. Minha perna mecânica vai cair, não. E ali uma profetizava e dizia, meu servo, levanta e anda. Eu dizia, não. Não vou levantar e vou andar, não. Se eu levantar e andar, eu caio. Não, eu vou cair. Eu não tenho minhas pernas. Meu estombo vai estourar. E naquele momento, aquela irmã saiu de lá, daquele banco dela. Ela chegou perto de mim, olhando para mim, olho no meu olho. E ela dizia para mim assim, jovem, não sou eu que estou te mandando andar. Mas é o Espírito Santo de Deus. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu comecei a levantar naquela cadeira de roda. Aí eu comecei a andar. E eu comecei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E comecei a andar. E naquele momento, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E comecei a falar em outras línguas. O círculo de oração, que ia acabar cedo. Ele foi acabar logo mais depois de quatro horas da tarde. E a movimentação do Espírito Santo era grande. Eu andando, perna mecânica. Eu nunca fiz fisioterapia para andar de perna mecânica. Eu nunca fiz fisioterapia para andar com a minha perna, que ela tem pratina e tem ferro. E eu comecei a andar, o meu estômago, tudo que eu comia, era comida batida no litificador. E ali naquele estômago, eu comecei a sentir tudo normal. As forças, aquela coisa linda que começou a acontecer comigo. Acabou o culto, eu fui para a minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, andando, meu pai rindo, minha mãe rindo. Todo mundo alegre. Todo mundo contente, a coisa mais maravilhosa. Dois anos dentro da igreja. Trabalhando para o Senhor. Indo de um canto para o outro. Com dois anos que eu estava dentro da igreja. Eu estava cantando no grupo de mocidade. Deus usou uma irmã e disse, meu servo, é cegada a hora de tu se entregar à lei dos homens. Tu deve à lei dos homens, tu tem que se entregar. E eu comecei a dizer, eu não. Eu fui criado dentro da FB. Eu fui criado ali, como que eu vou poder me treinar? Eu não vou me entregar de jeito nenhum. E não me entreguei. O Senhor usou o segundo vaso. Meu servo, é necessário que tu se entregue à lei dos homens. Eu disse, não me entregue de jeito nenhum. Começou a falar a terceira vez. E disse para mim, meu servo, é necessário que tu se entregue à lei dos homens. E eu disse, não. Corri até o meu pastor e conversei com o meu pastor. Pastor, não dá mais. Eu chego na igreja, todo mundo fica profetizando que eu tenho que me entregar à justiça dos homens. Eu não vou me entregar à justiça dos homens de jeito nenhum. E se Deus nos dá mais um vaso, eu vou acabar batendo o vaso. Irmão, eu não vou suportar mais. Se Deus nos dá mais um vaso, eu vou sentar a mão no vaso. Meu pastor disse para mim, não. Se você fizer isso, eu vou te disciplinar, eu vou te excluir da igreja. Você não pode fazer no vaso. Deixa Deus falar. E eu falei, não deixo, não aceito mais. E fui entregar no culto de crianças. Era um culto de crianças e eu fui convidado a pregar nesse culto. E quando foi lhe passada a oportunidade, que eu cheguei no público, que eu salvei a igreja com a paz do Senhor, ali quando eu comecei a querer ministrar a palavra do Senhor, Deus usou uma criança. De seis para sete anos de idade. E aquela criança começou a falar em língua estranha. E ela veio em direção ao altar, ao púlpito. E Deus começou a usar aquela irmã, aquela criancinha pequena. E aquela criança começou a pular, começou a glorificar o nome do Senhor. Deus tomou a boca dela e profecia e disse para mim, Jovem, tu não disse que ia bater no quarto vaso? Bata nesse vaso agora. Naquele momento eu comecei a abaixar a minha cabeça, a curvar e a chorar. E ela dizia, hoje, se entrega a lei dos homens, ou tu vai descer a sepultura. Naquele momento, meu pastor bateu nas minhas costas e disse, Rosinei Marcos, vamos para a delegacia. E eu não podia contar para o meu pai que eu estava indo para a delegacia, porque se meu pai tivesse visto, ia dar problema sério, problema grande, ia dar muitos problemas. E eu não podia contar para o meu pai que eu estava indo para a delegacia. Mas ouvindo a voz de Deus, eu fui. E chegando na delegacia, conversando com o delegado, o delegado ali, conversando, perguntou meu nome. Eu disse, meu nome é Rosinei Marcos. Ele perguntou o que havia feito, eu comecei a contar. Ele perguntou, você tinha algum vulgo? Eu falei, tinha, qual era o seu vulgo? Meu vulgo era maconhinha. Eu tinha dois vulgos, maconhinha e perninha. E ali ele começou, calma aí, mas o maconhinha morreu. Eu disse, olha, o maconhinha morreu. Mas o Rosinei Marcos ressuscitou com o Cristo. Na hora que eu disse aquela palavra, aquele delegado, ele ficou irado com aquela palavra. Chamou dois militares na cela, me algemaram. E me levaram preso. E eu fui levado para a cadeia. Cheguei na cadeia, comecei a chorar. Deus usou uma irmã e profecia e disse assim para mim, meu servo, eu tenho um plano contigo dentro da cadeia somente de um ano. Eu quero você dentro da cadeia somente de um ano. Eu fui levado para a praça João Mendes. E ali, perante o fórum, perante o juiz e o júri, o júri popular, me condenaram a três anos e oito meses de cadeia. E eu comecei a lutar, mas Senhor, tu disse um ano. E agora eu sou condenado a três anos e oito meses, eu não aceito isso, não aceito de jeito nenhum. E comecei a não aceitar. E fui levado para a casa de detenção no pavilhão nosso, aqui em Santana. E quando eu entrei no pavilhão nosso, eu já não era mais um velho homem, eu era um novo homem. E ali os preços já começaram a me bater, a me espanquear, não poderia ser mais um velho homem. Quando eu ia assim, os filhos se enfrentavam, porventura entre o velho homem ou o novo homem. E por eu pregar o evangelho ali dentro, aquele povo ficar virado comigo e dois militares ali, não suportando a minha presença, não suportando o que eu falava. Eles pegaram e me algemaram e me levaram lá para baixo. Chegaram dentro de uma cela, me algemaram e perguntaram para mim, qual é o tempo que você mais atirava? Eu disse, eu atirava com os dois, eu atirava tanto que a mão direita e a mão esquerda. E ali ele pegando um alicate, ele disse assim, olha, eu vou arrancar essas duas unhas para você saber o que é dar um tiro em uma pessoa. E começou a falar tantas coisas, e eu comecei a me assustar e a gritar, Senhor, ele vai arrancar minha unha e agora? E quando ele pegou o alicate para arrancar minha unha, o Espírito Santo de Deus disse para mim, tu não vai sentir dor nenhuma. Ele pegou a primeira unha e arrancou, ele pegou a segunda unha e arrancou, e ali o sangue desceu da minha mão, e ele começou a ficar assustado e olhando para mim. Ele disse, moço, você tem pacto com o diabo, eu disse, não, o meu pacto é com Jesus Cristo de Nazaré, é com o Senhor do Senhor, com o Rei dos Reis. E quando eu disse aquela palavra, eles se assustaram e saíram correndo e me deixaram ali. Depois outros militares vieram, me tiraram dali e me levaram para a terra. E eu comecei a chorar, Senhor, quatro meses aqui dentro, sem espanqueado, chorando, com as minhas unhas arrancadas. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Me tira daqui! Com quatro meses que eu estava na casa de detenção, chegou um documento que eu deveria voltar para o município do Ibu. E cumpriu meu restante de pena de dentro do presídio do Ibu. E tiraram eu da casa de detenção e me levaram para o município do Ibu. Ali com quatro meses que eu fui transferido, eu fui para o presídio do município do Ibu. Cheguei no município do Ibu, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze meses. Estou dentro do presídio do Ibu, onze meses, cantando aquele hino. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. E cantando aquele hino ali, pregando, tinha pregado o evangelho, entrou dois militares. E aqueles militares entraram e abriram a porta. E ali os dois militares iam trazendo. E no meio daqueles militares estava o Serginho, o jovem que havia dado o primeiro tiro de mim, que disse assim, até aqui você reinou, de agora em diante você não reina mais. E quando ele entrou com os militares, o militares jogou ele dentro do presídio. Que ele olhou para ele e disse assim, maconhinha, eu te matei. Eu falei, você matou o maconhinha. Faz o Rosinei a nova criatura com Jesus Cristo. E ali começou aquele pânico dentro do presídio. Eu tinha que dormir de dia para ficar a noite toda acordado, porque eu não sabia o que ia acontecer. E começou a aparecer uns rumores ali dentro. Vai haver uma rebelião. O Serginho está voltando, uma rebelião. E eu comecei, senhor, e agora o que vai acontecer? E comecei a interceder. Mas quando o carceleiro entrou para dar alimentação para nós, para dar o café da manhã, o Serginho grudou sobre ele, um pegou um militar. Duas armas que estavam ali, uma do carceleiro e outra do militar. E começou a se fazer uma grande rebelião dentro do presídio. E começou a anunciar lá de fora pelas águias. E está havendo uma grande rebelião no presídio do município do Imbu. E as irmãs do circo de oração que me conhecia, elas começaram a lembrar de mim. Olha, o irmão Rosinei Marques está preso lá dentro. E começaram a olhar por mim, começaram a interceder por mim. Naquele momento, começou a se trazer um tirofeio dentro do presídio. Chegou os comandantes, chegou os tenentes e disse, olha, entra e mata todo mundo que está aí dentro. E naquele momento eu coloquei a minha cara no chão e disse, Senhor, eu era rebelde, mas hoje não sou mais. E naquele momento o Senhor disse para mim, fica-te de pé e fala para o Serginho que eu amo ele. E quando eu ia ficando de pé para falar para o Serginho que eu amava ele, um tiro foi disparado e pegado perto da minha espinha, chegando a balar a minha espinha. E eu caí no chão e disse, Senhor, por que isso? Senhor, já levei tantos tiros, por que mais um? E caí no chão chorando. E ali naquele momento o Senhor disse para mim, conheço eu o teu coração. E sei que tu prega a minha palavra, mas dentro do teu coração há ódio por essa vida que está aqui dentro. quantas vezes tu pregou a minha palavra, quantas vezes tu orou pelo inferno, quantas vezes tu entregou mensagem, mas dentro do teu coração há ódio. E eu permiti isso para que verdadeiramente tu saiba que eu sou aquele que prova aquele que eu amo. E ali naquele momento eu disse, Senhor, e agora o que eu ia te fazer? Senhor, como que eu ia te fazer? O Senhor falou para mim, levanta-te agora e fala para o Serginho que eu amo ele. Ele disse, Senhor, eu não tenho capacidade, eu estou sangrando, eu estou fraco, eu não tenho condição, uma mão que eu nunca vi, mas que a senti pelo Espírito. Aquela mão entrou por debaixo de mim e me colocando em pé, frente a frente com o Serginho. E eu disse ali para ele, Serginho, Deus te ama e ele tem um plano de salvação na sua vida. Naquele momento um tiro é disparado e o tiro pega na sua cabeça, e o sangue começa a escorrer pelo seu rosto. E ele levanta a mão e ele diz para mim, Rosinei, eu aceito a Jesus Cristo como meu salvador. Naquele momento eu levantei a minha mão e disse, Senhor, escreve o nome do Serginho no livro da vida. Nesse momento eu caí de um lado e ele caiu do outro. Eu fui acordar no hospital Piratininga aqui em São Paulo. Quando eu acordei no hospital Piratininga, ali estava o meu pastor perto de mim. E ele disse, Rosinei, muitos ali foram baleados, inclusive você. Mas o único que morreu foi o Serginho. Eu disse, pastor, da glória a Deus, porque o Serginho partiu deste mundo salvo. E ali, de repente, passando alguns minutos, eu conversando com o meu pastor, chegava o delegado ali dentro. E eu sabia que eu tinha que retornar para a cadeia naquele momento. E começou a me dar angústia e tristeza. E o delegado chegou ali com os documentos e disse, você é o Rosinei Marco? Eu digo, sim. Ele disse, moço, olha, aqui estão os documentos nas tuas mãos. E eu disse, que documento é esse? Ele disse, é o seu alvará de soltura. Daqui você não volta mais para a cadeia, daqui você volta para a sua casa. Eu corri no calendário, quando eu peguei o calendário, se cumpria um ano que o Senhor falou comigo. Porque diz a palavra do Senhor, ele não é um homem para que mita, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. E naquele momento, aquela profecia de um ano, se cumpria na minha vida, dentro da cadeia. E ali, quando eu ia saindo, ele chegou para mim e disse, olha, você vai sair. Mas você toma cuidado. Toda a família do Sérgio está pensando que foi você que matou ele e vim para a cadeia. E quando você sair daqui, o pessoal vai te pegar. Vai para o interior, sobe daqui de São Paulo por um tempo. Eu disse, não, doutor, o mesmo Deus que me livrou dentro da cadeia, ele vai me livrar lá fora também. E comecei a congregar. E eu estava congregando na igreja, com 15 dias que eu já estava dentro da igreja. Chegou uma irmã e disse para mim assim, você é o Rosinei Marcos? Você é uma corinha que estava presa na cadeia do município do Imbú? Eu disse, que sou. Ela disse, olha, eu vou te falar algo, mas você não se assusta de pode ser. Ela disse, olha, eu sou a mãe do Sérgio, aquele rapaz que morreu dentro da cadeia. Eu levei um choque e disse, Senhor, me dê sabedoria para falar com essa mulher. E ali, ela contando aquele caso para mim, ela perguntou, Marcos, olha, eu estava na minha casa. E eu, quando subi da rebelião, juntei um grupo de irmãs e fui orar. E quando nós estávamos orando, Deus usou uma irmã. E Deus usou aquela irmã e disse para mim assim, minha serva, eu vou salvar o teu filho. Mas eu não acreditei na profecia, porque seria difícil. Alguém lá dentro da cadeia pregar o evangelho para o meu filho. E eu queria perguntar para você, irmão Rosinei, aconteceu alguma coisa que o meu filho, antes dele morrer, eu disse, irmã, glorifique o nome do Senhor e crê. Porque na partida dele, foi eu que pedi para o Senhor escrever o nome dele no livro da vida. E ela me abraçando e conversando comigo, nós já não falávamos mais o português. Nós começamos a ter renovado e a falarmos em língua estranha. Hoje, graças a Deus, sou um jovem liberto das grades. Hoje, cumpri o meu ano de pena, três anos e oito meses. Eu paguei um ano a justiça. E dois anos e oito meses eu tirei por liberdade. E eu fiquei todo mês indo na justiça e pagando. Hoje, em 95, eu já não devo mais nada a justiça desse país. Hoje, graças a Deus, sou um jovem livre. E eu quero dizer para você que através desse testemunho, há um Deus no céu todo poderoso. Que ele pega as coisas desprezíveis desse mundo. E faz dele um representante do céu. Eu não sei de que maneira você se encontra. Eu não sei o seu problema. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda há vida. Enquanto há vida, há uma solução. E a solução está em Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero deixar um hino para a sua meditação. Que vai ser tocado dentro de poucos instantes que você vai ouvir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje, eu tenho as minhas duas pernas mecânicas. E hoje, eu ando para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu tenho o meu estômago artificial. Eu tenho a maioria dos meus dentes. Estão dentes implantados. Eu era a pessoa mais desprezível. E hoje, eu sou o representante do céu. Hoje, eu sou o ministro da palavra do Senhor. Então, eu te digo aonde você está. Ainda há solução para o teu problema na face desta terra. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. E que um dia salvação possa chegar até a sua casa.